Boa noite, meus amores. Já estamos no ar ao vivo com o nosso programa Panorama desta quarta-feira. Já chegamos na metade da semana e quero saber o seguinte, está tudo bem por aí? Porque por aqui está tudo ótimo. Inclusive meu parceiro está com uma cara maravilhosa, não sei o que aconteceu. Boa noite, parceiro. Boa noite, boa noite para quem está assistindo TV Aguapari. Animadíssimo nesta quarta-feira, estamos ao vivo, contando com a sua participação. Você viu que já tem gente, já tem visita aqui no estúdio também. E claro, você do outro lado da telinha também, sempre acompanhando a gente. Deixa eu ver que horas são agora, Josi. Ao vivo, sete horas e um minuto. Muito bem. Sete e um, como disse o meu parceiro, estamos com visita em casa. Na verdade, eu não diria nem visita. Estamos com os membros da família, porque eles fazem parte da família, né? Estamos aqui com a doutora Silviane, com o Robson, mais uma vez com a gente aqui nesse momento de saúde do Instituto Oliveiras. Retornando, né, doutora Silviane, doutor Robson. Porque estavam viajando, estavam se aperfeiçoando, que eu estou sabendo. Boa noite, Josi. Boa noite, Emerson. Boa noite para você aí de casa. O bom filho sempre a casa retorna. Isso aí, com certeza. Você tirou minha fala. Agora já era, né, Marcia? Agora já era. Ao vivo é assim, né? E é sempre um prazer estar aqui. E como você falou, estávamos viajando, participando de alguns cursos, de algumas imersões. Tivemos dois momentos aí de aprendizado, um com a equipe. Então, eu fui antes para poder fazer alguns cursos. Levei três colaboradores da equipe. E depois, no outro momento, o Robson foi. E aí, nós fizemos a nossa parte também de estudo, de treinamento. E é sempre muito bom. E viemos com novidades aí, né? Exatamente. Vieram com novidades. Inclusive, já está a novidade aqui, ó, em cima da mesinha, junto da gente, que é um troféu, gente. Que eles não estão para brincadeira, não. Vocês estão achando que eles viajam à toa? Não, eles só ganharam, inclusive, prêmio em São Paulo no último final de semana, né, Robson? Isso aí. Esse troféu tem tudo a ver com vocês, né? Comunicação é com vocês dois aqui. Não, eu amei quando eu vi que é um microfone. O panorama. Foi um prêmio, isso é um prêmio que envolve a nossa equipe. A gente não conseguiria ganhar esse prêmio se não fosse a nossa equipe. E a você que está em casa, que nos prestigia, nos dando a sua atenção, o seu respeito e a permissão para que a gente possa cuidar de você. Então, esse prêmio, ele é fruto disso. De um processo em que a gente faz uma imersão, buscando ter uma maior interação com o público, com os nossos pacientes. E nada mais é do que você aprender com gente que já trilhou um caminho de sucesso. Então, se eles tiveram sucesso, eles deixaram o rastro e a gente está seguindo esse rastro para poder melhorar, para poder desenvolver e te atender bem, que é isso que a gente deseja. E a gente sempre fala aqui do diferencial do Instituto Oliveiras, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse prêmio que vocês ganharam e com todas as ferramentas que vocês buscam o tempo inteiro nas viagens que vocês fazem, né? Seja para São Paulo, seja para outros lugares do país ou até fora do país. Porque vocês não tratam ali só da parte técnica, né? Da saúde bucal, vamos colocar assim. Mas vocês tratam de todo o comportamento humano dos pacientes e também da equipe que atende esses pacientes, né? Então, eu acho que tudo isso se transforma nesse diferencial que o Instituto Oliveiras tem e que traz, inclusive, um prêmio de comunicação. Porque não é só uma comunicação, é de falar, de... Não, gente. É da equipe estar preparada para lidar com os pacientes. A gente faz parte, né, Josi, de um grupo chamado Giants Maestria Empresarial, tá? Que nada mais é do que um grupo de empresários. É um mastermind, que a gente chama. É onde a gente compartilha boas práticas junto com empresários de todo o Brasil. E o Giants, ele não é composto somente de empresários no ramo da odontologia. Então, são empresários de todos os segmentos. E nós temos também um mastermind da odontologia específico, onde nós levamos a nossa equipe também nessa semana em São Paulo para poder fazer treinamento. E depois nós, eu e Robson, fomos participar, está até passando ali, com o Marcos Marques e fazendo parte aí desse grupo do Giants. E esse troféu foi realmente um reconhecimento de que a gente está fazendo a coisa certa, levando treinamento para a equipe. Foram algumas pessoas, está vendo, ali no palco, dentro de um grupo, olha só, de 700 empresários. E o Instituto Oliveiras, olha, empresários de todo o país, o Instituto Oliveiras ali, recebendo. Então, realmente foi muito importante, como o Robson falou. Isso não é um troféu meu dele, mas sim de um trabalho em equipe. E ter esse reconhecimento a nível nacional é muito bacana, porque você entende que Guarapari tem pessoas que a gente consegue desenvolver e levar a algo mais. Que é possível, né? Desde que vocês busquem aquele conhecimento, que vocês também consigam compartilhar com a equipe. E o que foi uma grande surpresa para a gente e nos alegrou muito é saber que não éramos só nós dois lá. Aqui de Guarapari tem outros empresários aqui que participam, estão buscando desenvolver suas empresas, seus negócios, desenvolver a cidade. É o que eu sempre falo, a gente sempre quer crescer. E a gente crescendo, a gente está ofertando melhor qualidade, um serviço mais humanizado para o nosso paciente. E no caso deles aqui, que são parceiros, a gente inclusive já está organizando para que a gente possa receber do Brasil, aliás, perdão, do Espírito Santo, 15 membros desse grupo de maestria empresarial. Vão vir para Guarapari. Lá no Instituto Oliveira, se Deus quiser. Que coisa bacana, né? Porque não é o treinamento em si só, também é essa troca de experiências que vocês fazem com empresários do Brasil inteiro. Isso. Eu digo, posso? Pode. Eu digo assim, você que está em casa. Vou colocar uma aguinha na boca. Você que está em casa. Você provavelmente conhece uma pessoa, conhece algum amigo, que você tem prazer em conversar com ele. Por quê? Porque é uma pessoa inteligente, tem uma visão de mundo mais ampliada, tem umas experiências que já contribuíram bastante na vida dessa pessoa, e provavelmente contribui na sua vida, porque ele te ensina muita coisa. E esse grupo de maestria empresarial é exatamente isso. É você se posicionar perto de pessoas que têm uma experiência, que buscam desenvolvimento das suas equipes, para que o entorno da empresa, ele cresça. Ou seja, é a vizinhança, são os fornecedores, são os clientes, são os funcionários, e esse ecossistema, ele se torna cada vez mais forte. Então, é isso que a gente busca, é estar ao lado de pessoas que sejam, assim, talvez até mais inteligentes do que a gente, por que não? Porque é com essas pessoas que a gente aprende e consegue desenvolver os nossos projetos. São pessoas que estão nos grandes centros, né? Isso daí. E geralmente as novidades chegam antes do que chega aqui pra gente. Então, vocês já estão indo lá beber a água direto da fonte. E a gente acabou de entrar, e nossa equipe lá participando ativamente. Sendo reconhecida. E sendo reconhecida com menos de um mês, então isso significa muita coisa. E é esse ecossistema que a gente faz parte, sabe? Que a gente, nós queremos estar, é um ecossistema de desenvolvimento, de crescimento, e trazendo sempre reconhecimento e trazendo tudo aquilo que a gente aprende pra nossa cidade. E eu falo que Deus sempre foi muito generoso, eu quero aqui também, né, agradecer e fazer uma declaração, até o meu marido, porque eu sou da área da odontologia, sempre fui muito operacional na odontologia, muito ali, né, do relacionamento com o paciente. E o Instituto Oliveiras hoje com ele, junto comigo, nessa parte de desenvolvimento, de crescimento, lidando com pessoas, desenvolvimento dos nossos colaboradores, da empresa em si, realmente está sendo um grande diferencial e a gente tem alçado, alcançado, né, voos muito mais altos. Isso, eu fico realmente muito feliz, tá? Obrigado. E é muito bacana, igual ele falou, a gente está junto com outros profissionais de outras áreas. Então, e entender que nós conseguimos sim, não precisa de ficar aguardando qualquer tipo de intervenção, que seja pública, estadual, enfim, mas que a gente faz a nossa diferença no nosso negócio, desenvolvendo as pessoas e as pessoas têm sede de crescimento, elas têm sede de aprendizado, tem uma galera, uma meninada nova aí, vindo, uma nova geração, com força de vontade. Eu brinco que são as nossas babies lá na clínica, sabe? As meninas inteligentes e a gente só desenvolve, só desenvolve e assim a gente vai crescendo. E esse Mastermind que a gente participa, esse ecossistema, ele faz toda a diferença. E aí faz diferença em que, Josi? Pra mim, que estou precisando ir lá cuidar dos meus dentes lá no Instituto, faz toda a diferença, meu amor. Por causa do atendimento que você recebe lá, a qualidade, a parte da tecnologia, que a doutora Silvana em breve vai falar também, que tem novidades vindo por aí. Tem novidades, estou tão feliz! Então, assim, faz toda a diferença. Basta a gente olhar as pessoas que vão até o Instituto e que saem de lá maravilhadas, né? Sim. Acho que não é momento de dar spoiler também, né? E quando eu falo que é uma divisão... Surpresa, surpresa. Surpresa, surpresa. Estamos sempre muito antenados juntamente a isso. Conforme eu falei, nós fazemos parte do Giants, maestria empresarial de todos os segmentos, mas também temos um outro segmento especificamente da odontologia, onde a gente participa de congressos, de feiras, congressos internacionais, estudos e mestrado, enfim, pra buscar o melhor da odontologia. E pra isso, nos próximos dias, vocês que são nossos pacientes e vocês ainda que não são nossos pacientes, vocês vão poder contar com uma estrutura, algo muito diferente, algo muito inovador dentro da nossa clínica, que breve, breve, ainda esse mês, eu venho aqui compartilhar com vocês essa alegria, essa conquista, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no nosso dia a dia na clínica e pra todos os pacientes. Em termos de tratamento, em termos de qualidade, em termos de evolução, é algo ainda que não existe dentro da cidade de Guarapari e nós estamos trazendo pra você, que é nosso paciente e futuro paciente. É coisa boa. E como é que eles ficam sabendo disso? Participando dos congressos, estudando, buscando fora tudo que tem de bom pra trazer aqui pra Guarapari, não é isso? Gente, eu quero muito parabenizar vocês, mais uma vez, não só assim, por buscar conhecimento pra vocês, mas principalmente pra equipe de vocês, porque é como vocês disseram, faz toda a diferença. Esse prêmio que tá aqui, Robson e a doutora Silviane já disseram, é um prêmio da equipe Instituto Oliveiras, não é um prêmio deles dois. Então, assim, eu tenho que parabenizar vocês, mais uma vez, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na nossa cidade, por tudo que vocês fazem por Guarapari, porque quando vocês fazem pelo Instituto Oliveiras, vocês estão fazendo por Guarapari. E a gente tem que agradecer isso aí. Eu queria até fazer um convite aos empresários de Guarapari, que a gente conseguisse, sei lá, fazer reuniões pra gente trocar figurinha, desenvolver, ofertar um melhor serviço, ofertar melhores oportunidades aos nossos funcionários. Isso é desenvolvimento pro seu negócio, é desenvolvimento pra cidade. Eu acho que isso aí é que a gente pode fomentar, aí tá no nosso poder. Basta que cada um de nós queira fazer, mas queira fazer pra melhorar a vida do outro. Fazendo isso, dá tudo certo. Não tem erro. Obrigada mais uma vez, viu? Já tava com saudade. Embora eu tenha encontrado com eles no final de semana, não vou mentir. E perdão, porque a gente não pôde participar da festa do aniversário. Pois é, mas participaram, mandaram o vídeo, participaram. De uma forma ou de outra, estiveram aqui presente. Participamos, mandamos vídeo e estávamos antenados lá do lado de lá. Nós estávamos em São Paulo, na reprise lá de 11 horas, assim, Robson, tá na hora, vamos entrar. Tava de bagunça, tava a maior bagunça aqui, tava legal. Tava, olha, rola. Uma bagunça organizada de início de passado. Tava uma bagunça gostosa, mas agora acho que vai ter mais. Vocês vão estar junto com a gente, com certeza. Não vamos fazer glória, não. Isso aí. Tá bom? E o Emerson ficou me devendo a visita aí, né? Fiquei, vou pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Isso. Sabe Deus quando, mas paga. Olha só, vou pro intervalo agora, é rapidinho, não sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais. Muito bem, já estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira. Na edição ao vivo agora às 7 horas e 18 minutos. Manda sua mensagem pra interagir aqui com a gente no nosso WhatsApp. Vou ler uma mensagenzinha aqui que já chegou. Boa noite, meus amores. Aqui é Milene, de Santa Mônica. Tô dando um super beijão pra minha tia, que mora na Bahia. O nome dela é Leide. Beijo pra Leide. E pro meu esposo, Ramiro, que é minha filha Ana Melissa e todos os ouvintes. Ela completou falando assim, ó, dessa vez eu vou ganhar. Ligue pra mim, um super abraço. Vai ganhar, será? Meu amor, um beijo pra essa família inteira, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora. E agora, assim, ganhar eu já não sei, entendeu? Não sei nem se vai ter prêmio hoje, né? Mas vai o quê? Participa, né? Vai o quê? Você dá sorte, né? Inclusive, já tem gente mandando o que eu quero, quero participar. Já tem essa mensagem, já tá chegando já. Não, nós queremos nada disso. Nós queremos beijinhos, abraços, recadinhos do coração. É isso que nós queremos. É, eu não liberei ainda. Quem tá mandando o que quer, eu vou bloquear. Mentira, eu vou fazer isso não. Calma que ela tá liberada. Pode mandar, inclusive, sabe o quê? No nosso WhatsApp, por enquanto. Fotos e vídeos. Pra quê? Pra aparecer aqui, meu amor. Chegou até a hora. É você no Panorama. Primeira fotinha, seu Almir, que mora em Pontal de Santa Arinda. A família mandou essa foto dele pra gente desejar parabéns, porque ele fez agora em agosto, 70 anos. Olha lá que legal. Olha só, 7.0, hein, querida? Um beijo no seu coração, parabéns e que Papai do Céu abençoe sempre. E parabéns pro seu Almir. Georgiane e a filha Adassa Rafaelle, de Santa Mônica. Linda, sorrisão no rosto, muito linda. Você tá um beijinho. Beijo pras duas. Terceira fotinha de hoje, Márcia de Muxaba, que foto bonita. Que isso, hein, Márcia? Toda trabalhada na pose. Gosta sim, beijão. Isso. Deve estar pro Buenos Aires, essa foto tá com clima de Buenos Aires. Tá aparecendo. Quarta foto de hoje, da Yasmin, de Santa Mônica. Olha que foto linda da Yasmin, gente. É isso, gente, é modelo? Parece foto de catálogo, né? Parecendo uma modelo, Yasmin, arrasou muito. Muito linda a foto. E pra encerrar, olha que foto legal. Essas aí são as Rendeiras de Bilro, elas são lá de Vila Velha e vieram aqui em Guarapari. Nessa foto, elas estão na Praia dos Namorados. Olha que bacana, vieram passear aqui. Ah, que legal, gente. Um beijo pra todas as Rendeiras lá de Vila Velha e também para as Rendeiras de Bilro de Meaípe também, que são uma tradição aqui da nossa cidade. Um beijo pra todas vocês. É um trabalho, gente, que eu fui ver uma vez, eu falei, meu Deus, como que consegue fazer isso? Que elas ficam os dedinhos lá assim, ó. Mexendo as Rendeiras aqui, ó. Os palitinhos pra lá, os palitinhos pra cá, e a linha vai rolando pra lá, a linha vai rolando pra cá, hein, Sandrade? É um negócio de outro mundo. E quando você vê, sai aquela peça linda e maravilhosa. Eu não tenho esse talento. Então, um beijo pra vocês. Eu também não tenho. Parabéns pra elas. E assim, um negócio que tá se perdendo, essa tradição, né? Antigamente era muito forte. Muito. Muito difícil. Eu não tenho, eu acho que com mão. É melhor, artesanato, não é muito nosso forte aqui, não. Não tem muito talento com artesanato. É não deixar pra quem sabe mesmo, tá? Eu tenho artesanato, culinária, também não tenho. Você tem o dom de falar. Minha, acho que só de falar, de falar besteira, o dom de falar besteira a gente tem. Alguém tinha que ter esse dom, né? Então, pronto, caiu aqui pra gente. Tá ótimo. Agora, quem tem o dom de trazer as notícias de Guarapari região, é o pessoal do jornalismo, não é não? Então, chegou a hora. Notícias do dia. Olá, Josi Emerson passando por aqui pra adiantar as principais notícias do jornal Guarapari de hoje. E a gente traz em destaque que mais de 100 salva-vidas aqui de Guarapari e também de outras cidades vizinhas realizaram durante três dias um curso de requalificação que é realizado pelo Corpo de Bombeiros aqui de Guarapari. A gente vai mostrar também que o Senai está com vagas, né? Com cursos profissionalizantes de armador de ferragens e pedreiro. Os moradores aqui da cidade podem se inscrever. São dois cursos importantes, totalmente gratuitos, que vão acontecer no mês de setembro aqui em Guarapari. Como eu disse, totalmente gratuito. A gente vai trazer todas as informações pra você que quer mudar de emprego ou até mesmo buscar uma requalificação no mercado de trabalho. Essas e outras notícias você confere a partir das 7h40 da noite, coladinho com o Panorama. E é claro que a gente espera todos vocês. Tá certo então, Carlos. Obrigada por adiantar os destaques do jornal aqui no nosso Panorama, tá? Olha só, a gente vai passar a previsão do tempo, mas deixa eu mandar um beijinho especial que eu recebi uma mensagem linda no Instagram. Ó, mandar um beijo pra Regina Laura, que é mãe da Jéssica e vovó do Gabriel. Eles são lá de Santa Mônica. E aí a Jéssica falou assim, Josi, faz essa homenagem pra minha mãe. Ela assiste o programa todo santo dia. Então, meu amor, Regina Laura. Nome bonito, né? Chique. Nome chique, né? Começou o nome. Começou o nome. Regina Laura. Nome de novela mexicana. Maravilhosa, tá? Meu nome é Carlos Daniel. Ó, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente aqui, tá? São lá de Santa Mônica. Aproveitar e mandar um beijo pra toda a galera de Santa Mônica também, que fica ligadinha aqui no Panorama. Deixa eu mandar um beijinho também pra Ayla Maite de São Gabriel, que tá assistindo a gente agora, mandou aqui no WhatsApp. Beijo pra você, Ayla. Tem mais aqui? Quem? Tanta gente mandando eu quero. O que que é isso? Ah, quer o que? Beijo? Beijo pra você. Ó, boa noite, Emerson e Josi. Vocês estão lindos, hein? Irene, do Adalberto. Vocês têm sentido minha falta? Fiquei uma semana de cama, gripe, resfriado, corpo ruim, mas eu adoro vocês. Que isso, Irene? Mas já melhorou. Pelo jeito, já melhorou. Irene, melhoras pra você, gata da balada. Fique bem logo. Fica aqui junto com a gente aqui. Bate aqui. Vira pra cá, ó, Angelo. Angelo. Bate aqui, Irene. Deixa que eu toque sozinho. Não falei toque aqui, não, gente. Eu falei bate aqui. Bata. Aí tem aquela de peitinho. Boa noite, meus lindos. Quero participar. Beijo no coração. Como já tem muita gente falando que quer participar, então eu já vou deixar vocês mandarem, já que vocês estão ansiosos. Pode mandar então a mensagem. Manda então. Tá liberado. Tá liberado o negócio aqui. Pronto. Eu quero. Quero brincar. Quero participar. Quero, quero, quero. Então tá, vai mandando. Porque daqui a pouquinho a gente vai ligar pra alguém e nós vamos continuar o painel, não é isso? Isso. O painel que a gente começou ontem. Só tem agora um quadradinho aberto com a logo, né? A sortuda ontem ganhou de cara. Então ainda tem 19 quadradinhos fechados. Tá. Mas vai que a pessoa ganhe também de primeira, né? Pode ser. Então vai, manda aí. Eu quero que a gente vai sortear alguém aqui, vai ligar pra poder participar. Enquanto isso, hoje o tempo já deu uma melhoradinha. Tava friozão de manhã, mas a tarde foi diminuindo o frio. Isso. E aí? Pra amanhã vai esquentar um pouco, mas ainda porque tem uma onda de calor chegando mais pro final da semana, você sabe, né? Sim. Eu já ouvi falar por aí. Então pra amanhã a temperatura sobe mais um pouquinho e a máxima chega a 27 graus. Não vai chover, vai ficar um dia muito bonito, inclusive, viu? 7h25 agora, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo. Você teve um intervalo todo pra mandar mensagem pra gente. E tem mais um tempinho ainda, tá bom? Manda lá, eu quero brincar, eu quero participar. Que tem um prêmio muito bom. Inclusive, hoje não tem envelope porque só sobrou um prêmio. É mesmo? Então, eu vou revelar daqui a pouco. Não, não revela agora não. Então, não agora. E quando o pessoal souber o que é, aí pronto, meu filho. Vai cair a internet. Ó, de costas. Não vou virar ainda porque eu aprendi a fazer televisão com o Rodrigo Fala. Fala a verdade. Não vai cair a internet? Vai, que o negócio é bom. Eu queria esse prêmio pra mim. Exatamente. Então, fica quieto aí. Todo mundo vai gostar, hein? Vai mandando eu quero aí, vai mandando eu quero aí. Que o negócio é bom demais da conta. O negócio é bom. Todos são maravilhosos, mas olha. Isso, vai ser a raca-chave de ouro. Só vou falar isso. Manda. E tem um recadinho também, gente. A gente tá falando agora esse mês, né? Que a Top Vidros completou 17 anos de atividade aqui em Guarapai. Meio de aniversário junto com o mês do Panorama? Junto com o Panorama. E aí é o seguinte, sempre oferecendo as melhores marcas e trazendo novidades e inovações. E agora tá em nova fase. Estão atuando somente como distribuidores. Fabricam kits pra box, portas, janelas e pias. Tem também uma ampla linha de ferragens, acessórios, mola e box. Trabalham com vidros temperados, laminados, comuns e espelhos. Todos cortados, sob medida. Porque na Top Vidros, além dos melhores produtos, também é possível encontrar preços especiais. Contatos estão na tela aí. A localização também tá na tela. A fachada bonita ali da Top Vidros. 99921-5890. E no Instagram, Top Vidros Guarapari. Gente, 17 anos de uma empresa, tem que comemorar mesmo, tá? E é muito bacana quando a gente vê que a empresa começou pequenininha e vai crescendo, crescendo, crescendo. Se torna aí uma atacadista. Olha que legal a gente saber que a gente tem na nossa cidade uma empresa atacadista. Então isso é muito legal, tá? Então parabéns pra Top Vidros. Isso aí, vamos lá, vamos ligar pra galera? Vamos então, meu amor. Me dá aqui o prêmio. Deixa eu segurar esse premião aqui. Deixa eu, pelo menos, eu sentir um pouquinho ele aqui, achando que é meu. Ah, eu queria esse prêmio. Eu vou aqui assistir aqui, eu achar, ah, é meu esse prêmio, é meu. Mentira. O negócio é bom. Mentira, que não é meu não. É, como vocês estão vendo que é um papel, é um vale. Então vale alguma coisa. Ah, vale muita coisa. Vale demais. Vale muita coisa, amorfeiro. Ó, vou ligar pra alguém aqui? Liga. Vambora. Deixa eu falar, Anjo, tem um painel que já tem o quadradinho 20 aberto, que é o de ontem. Isso. Já tá revelado o número 20. Ah lá. Volta, é um outro painel. Volta que é outro, porque esse tá fechadinho. Esse aí o 20 tá fechado. É. Porque ontem a nossa telespectadora já ligou e já acertou o quadradinho do 20 lá. Vamos lá, tô ligando. Cadê, meu Deus? Vai ligando aí que o Anjo não vai tentando pegar o outro. Isso, Anjo. Volta lá, Anjo. Não é esse aí, não. É outro, Anjo. Nesse quadrado aí, não. Deve te travar. Fecha e abre de novo. Atendeu já? Não, não atendeu ainda. Não tá nem tocando. Ah, atendeu. Ah, tá no silêncio. Sou eu. Sou eu quem? Como é que é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei, querido, você é de onde? Vanderlei, quem é que eu sou de você? Abaixa o volume da televisão. Abaixa o volume da televisão. Ok. É de onde? Um pouquinho, só nascente. Vanderlei, trabalha na desmago. Não trabalha, Vanderlei? Tô te reconhecendo. Não é, Vanderlei? Você não tá ouvindo mais. Abaixou muito a televisão. Abaixou demais, gente. Tá escutando, Vanderlei? Tô, pode falar. Você não trabalha na desmago? Eu tô te reconhecendo. Eu sou eu mesmo, Vanderlei. Ah, muito bem. Muito bem. Sorriso bonito. Quero ver se vai ficar feliz aqui hoje de ganhar um prêmio aqui no Panorama. Panorama. Olí, doi. Isso. Gente, boníssimo esse casal, tá? Vamos colocar na tela, então, o painel pra você? Ó, um ali já foi aberto ontem, a menina de cara ganhou o prêmio, tá? E hoje é a sua vez. Se você escolher um número e sair o sinal de mais, você continua jogando. Se sair um X, perde. E se sair Panorama, ganha o prêmio. Ok. Vai lá. Fala o número, então, Vanderlei. Fala o número, então. Número 13. Número 13. Será que é o número da sorte? Ah, de cara já tem um X. Mas valeu. Sorrisão bonito aqui na TV, Vanderlei. Um abraço pra você, viu? Beijo pra próxima. Isso. Continua com a gente aqui, meu amor. Um beijo grande pra você e pra sua família, tá? Vamos ligar pra mais alguém, porque eu quero entregar este prêmio. Eu posso falar agora o que que é? Acho que pode. Pode. Vai, que aí eu aumento a expectativa de todo mundo, vai querer ganhar. É, vai ligando aí. Gente, é um voucher, nada mais, nada menos, direto da onde? Do restaurante do Ademir, em Buenos Aires. Fala se não é um prêmio maravilhoso, que vai todo mundo querer, pra poder ir pra lá no final de semana, se deliciar. Almoçar em família, que maravilha. Almoçar em família. Meu Deus do céu, até eu quero, gente. E já atendeu aqui. Alô! Alô! Quem fala? Ela tá esperta, ela mudou baixar a televisão. É a Daniele. De onde? Do Itapebuçu. Daniele de Itapebuçu. Baixa aí o volume da televisão, galera. Isso. Abaixa alguma coisa aqui no estúdio também, Ângela, que tem uma coisa aqui alta. Vamos lá, bota o painel na tela pra ela, pra ela escolher o número. Como é que é o nome dela? Daniele, não é isso? É Daniele? Ou eu tô doido? Isso. Daniele. Então vamos lá, Daniele. Vou colocar o painel aí pra você. Você já sabe como funciona, né? Então bora lá, escolhe o número. Número 12, pertinho do 13. Será, meu Deus? Ah, nossa. Ah, não. Gente, o nosso diretor nem tá fazendo suspensão, abrindo muito rápido. Poxa, Daniele. Ele queria que você ganhasse, cara. E ela tá animadíssima. Ela merecia. Merecia. Tempa pra ver, Daniele, por favor, tá? Tá bom. Beijo grande pra você, viu? Ih, apareceu alguém ali, ó. Cadê? Ah, não. Saiu a câmera. Ah lá, tem alguém lá junto com ela querendo aparecer. Show. Beijo pra vocês. Vamos lá. Dá tempo de mais alguém? Dá tempo de mais alguém. Dá. Vou sortear alguém aqui. Ele quer nem saber se dá. Ele vai. Ah, a gente vai. Ele nem olhou aqui. Ó, vamos lá. Cliquei aqui. Cliquei sem querer. Todo mundo viu que foi sem querer. Naquela pessoa que falou, hoje eu vou ganhar. Eu li aqui na conversa e pronto. Eu sortiei você sem querer. Será que vai, gente? Como é que é o seu nome mesmo? Como é que é o seu nome mesmo? Milene de Santa Mônica. Milene. Milene, sua maravilhosa. Vamos ver então. Você falou que hoje você vai ganhar, né? Quero ver se vai mesmo, hein? Escolhe o número. Vou ganhar. Tá animada. Número 1, será que é? O que será que tem? Ai, meu Deus. Olha, já tem mais uma chance, hein? Vai poder escolher outro número. Ai, que legal. Vai lá. Bora lá. Escolhe outro número. Número 10. Número 10. O que será que tem no número 10? Opa! Opa, de novo. Tá com sorte. Tá esquentando. Mais um número. Mais um número. Não, mais um número. 6. Número 6. Ai, ai, ai. E agora? Olha, não acredito, gente. Vai esgotando todos os sinais de mais. Eu tô nervoso, Milene. Não faz isso com o meu coração, Milene. E olha como é que ela tá comemorando como se tivesse ganhado. Mais um, Milene. Mais um, Milene. 11. Número 11. Ai, ai, ai. Será que é agora? Ah, poxa vida. Não foi hoje, Milene. Infelizmente. Caramba, eu queria que tivesse sido escolhido três números. Três de uma letra mais, gente. Ó, beijo pra você, lindona, tá? Beijo pra você, Milene. Última ligação de hoje, vamos lá? Gente, ele tá empolgadíssimo com o tempo. Última ligação, porque o painel tá todo aberto ali, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que dá pra ganhar hoje. Vou até me abanar aqui com esse prêmio, que é tão maravilhoso. Deixa eu ver. Vou atrair energia pra ver se vem um prêmio desse pra mim. Gente, esse aqui, deixa eu... O que que é isso? Eu não tô entendendo. Vem um prêmio desse pra mim, gente. Esse voucher é poderosíssimo. Lara e Ademir, vocês estão arrasando, hein? Poxa. É uma conta comercial. Eu vi foto já do pessoal que ganhou esse prêmio na semana passada. Foram lá. Foram lá aproveitar. E aí, atende o telefone, hein? Que é a última ligação do dia. Tá ruim a câmera, mas quem fala? Renata. De onde? Camorugi. Renata de Camorugi. Tá meio embaçada a sua tela, não vou negar. Mas o importante é que você está participando. Dá pra ver que ela tá ali atrás, né? Ok. Vamos lá então, Renata. Vamos botar o painel na tela. Já estamos torcendo por você. Escolhe o número. Número 18. Número 18 na tela para Renata do Camorugi. E aí? Tô nervoso. É aí. Opa! Saiu mais. Tem mais uma chance, Renata. Mais um número. Nossa, tem mais de gente nervosa. É. 16. 16. 16. Será que é o 16, gente? Ah, não foi, Renata. Que pena, Renata. Obrigado pela sua participação, viu? Mas, ó, muito bom ter você com a gente, viu? Beijo pra você. Beijo. Ah, já até desligou. Ó, não deu hoje, então, também. Deu, né? Volta o painel. Olha lá o painel, gente. Tem metade ainda. Mas amanhã a gente sai, hein? Um, dois, três, quatro. Saiu quatro X e quatro mais. Pois é. Tá bem parelhado ali. Mais um, é? Ó, o diretor, ó, o diretor de Guarda Graça. Voltou hoje de férias? Ele voltou. Vou ligar para a gente. Uma pessoa que tira 50 dias de férias, volta como? Volta empolgadíssimo, entendeu? Aí ele fala assim, pode fazer mais uma ligação, Juaz? Pode fazer M, essa é por minha conta e risco. Gosto assim, mais férias para você, chefe. Ele tá viajando, ele tá chique, né? Vamos lá, então. Tá chamando. Ele já atendeu. E a pessoa tá felizona já, que eu tô vendo. Como é que é o seu nome? Lúcia Penha. Lúcia Penha de onde? Lúcia Penha. Lúcia Penha de onde? Santa Mônica. Abaixa a televisão. Santa Mônica tá dominando hoje nesse programa, hein? Tão alto aqui, não sei se é do estúdio ou seja da ligação dela. É, abaixa um pouquinho essa televisão. Isso. Vamos ver se o prêmio vai sair para Santa Mônica. Vai lá, painel na tela. Lúcia, vamos lá, Lúcia. Escolhe o número. Vamos lá, Lúcia. Três. Número três, para a Lúcia de Santa Mônica. Puxa vida, de cara um X, gente. Ai, ela tá rindo. Cadê ela? Você riu, Lúcia? Imagina se ela tivesse ganhado, ela ia tá pulando. Beijo pra você, Lúcia. Meu amor, um beijo, tá? Obrigada por esse sorriso lindo. Tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, muito bem. Maravilhosa. Agora realmente vai ficar pra amanhã. É, agora não tem jeito não. A gente tentou dar esse prêmio hoje, entendeu? Tentamos. Mas a sorte não ajudou o nosso telespectador hoje. Vai ter que ficar pra amanhã realmente, tá? E eu garanto que tem um quadradinho ali que ainda tem mais um panorama te esperando com o prêmio do Ademir, gente. Até porque se não tiver, vamos rachar aqui. É, a gente vai lá e almoça no Ademir. Se não tivesse ninguém ganhar, vamos rachar esse prêmio aqui. Ademir, porque a gente merece, entendeu? É, Ademir é o nosso chapa. Ah, a gente merece. A gente chega lá, né, Ademir? Uma porçãozinha de torresmo. Nossa, que torresmo, né? Não, uma porçãozinha de aipim. Oh, que delícia. Ai, Ademir. Aquela galinha caipira. Hum, que delícia. Tô esperando aquela mensagem chegar aqui no tabletinho, Ademir. Ai, meu Deus. Ó, beijo no coração de todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais um panorama ao vivasso às sete da noite, tá? Não nos abandone, hein? Beijo, gente. Tchau. Beijão. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.